A notícia agora da manhã, a Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu o vereador doutor Jairinho e a esposa dele, Monique Medeiros, mãe do menino Henri Borel, morto há um mês. Os mandados foram do 2º Tribunal do Júri da capital carioca, uma prisão temporária por 30 dias. O casal também é suspeito de atrapalhar as investigações e de ameaçar testemunhas para combinar versões. Você está vendo imagens de agora cedo, então, o vereador aí sendo preso. Os policiais descobriram que doutor Jairinho agredia o menino com chutes e golpes na cabeça e que a mãe sabia disso, pelo menos desde fevereiro. Imagem também da mãe do garoto, algemada. Os investigadores passaram a acompanhar os passos do casal há dois dias. Eles que começaram como testemunhas do caso e viraram aí os principais suspeitos. Na noite desta quarta-feira, os policiais descobriram que eles não dormiram nas casas dos familiares em Bangu, na zona oeste do Rio, como vinha acontecendo desde a morte do menino, quando deixaram o condomínio na Barra da Tijuca. Claro que você vai ter mais detalhes sobre tudo isso no decorrer aqui do Bom Dia São Paulo. A gente traz essa informação para você e também tudo no Bom Dia Brasil, às 8h30 da manhã. Vamos com imagens do Globocop, no Rio de Janeiro. Você está vendo aí, ó, imagens ao vivo do Rio de Janeiro. Acabamos de informar aqui, né, que a polícia prendeu o vereador doutor Jairinho e a esposa dele, Monique Medeiros, mãe do menino Henri Borel, que morreu há um mês. Há imagens recuperadas agora há pouco da prisão do vereador doutor Jairinho e da esposa dele. Uma prisão temporária de 30 dias, casal suspeito aí de atrapalhar as investigações, a acusação agora que o padrasto do menino ele agredia a criança. Você vem acompanhando aqui nos nossos telejornais em São Paulo toda essa história aí do Rio de Janeiro. Agressão com chutes, golpes na cabeça e que a mãe sabia disso pelo menos desde fevereiro. No decorrer de toda essa história, outros depoimentos surgiram de ex-namoradas do vereador, relatando casos de agressão também. Eles negam qualquer envolvimento com a morte de Henri, é o que a gente tem acompanhado. E agora está aí, os policiais estão seguindo para a delegacia na Barra da Tijuca, um outro bairro do Rio de Janeiro, onde o casal morava, né, estava morando, onde é a residência do casal, inclusive onde fica o condomínio onde o garoto morreu. Mais detalhes sobre isso no Bom Dia Brasil. Seis horas e quarenta e oito minutos, vamos passar rapidamente para a sua informação pelo Rio de Janeiro. Assunto de agora de manhã, assunto importante, tem tido muita mobilização da sociedade neste caso, a prisão hoje do vereador Jairinho no Rio de Janeiro. Tem imagens aí ao vivo do Globocop e aí imagens de agora há pouco, quando o carro da polícia chegou ao 16º Distrito Policial na Barra da Tijuca, levando Jairinho e a esposa para a delegacia. Chegada, você acompanhou aqui a prisão mais cedo, na casa da família deles, em Bangu, um outro bairro, e depois o carro seguiu para a Barra da Tijuca, e aí sim a chegada, aí a saída na casa e depois a chegada na delegacia. Mandados de prisão expedidos pelo 2º Tribunal do Júri da capital carioca, prisão temporária por 30 dias, casal também suspeito de atrapalhar as investigações e de ameaçar testemunhas para combinar versões. A acusação é de que eles são os responsáveis pela morte do garoto. Os policiais descobriram que o doutor Jairinho agrediu o menino com chutes e golpes na cabeça, que a mãe sabia disso há pelo menos um mês, um mês e meio. Os investigadores passaram a acompanhar aí os casais, o casal, há dois dias, e descobriram que eles não dormiram. Eles não estavam dormindo nos mesmos locais como eles estavam fazendo ultimamente, então veio aí o pedido de prisão com a decretação. A gente segue acompanhando toda essa história e o Bom Dia Brasil traz a cobertura completa. A gente segue acompanhando toda essa história e a cobertura completa.